Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje vou responder um amigo nosso, que pergunta sobre o arco. Pergunta a ele, o talão, uma pergunta muito boa. O talão, ele é comprado pelo arquetaio ou ele é feito? É algo industrial ou é algo artesanal? Bom, estou aqui respondendo sobre meu ateliê, sobre a minha empresa. Pode acontecer os dois, depende muito da intenção do músico, se ele quer um arco mais simples, se ele quer um arco mais avançado. E depende também muito da política daquele construtor específico de arco. Normalmente as peças mais tradicionais, as peças mais avançadas, elas são 100% feitas à mão. E às vezes um arco mais estudante pode ser que o talão seja industrializado, porque a mão de obra específica para fabricar, para construir à mão um talão, é uma coisa que vai demandar mais tempo, vai elevar o valor, o preço. Até porque um talão feito à mão, com diversas características, é um talão que vai muito mais bem acabado. Enfim, entendido isso, vou mostrar aqui para vocês alguns blocos de ébano africano, que a partir daqui o talão é esculpido. A gente pode ver que eles foram cortados aqui e o talão vai ser tirado daqui. Então a gente pode ver que além de tudo há um desperdício de material, né? É comum isso. A gente tem que ter margem aqui para fazer todo o trabalho, tá bom? Então, nos arcos mais avançados, o talão é esculpido, ele é feito do zero. Inclusive, até esta parte aqui, que prendeu, não vou conseguir soltar agora. O ferrule, muitas das vezes, o ferrule, ele também é feito pelo Akitaio. Muitas das vezes o ferrule, muitas das vezes esta parte, até o pino, né? Muitas das vezes são comprados em fabricantes específicos alemães, né? Que são assim, de nível monumental. E muitas das vezes tudo isso é feito, todos esses moldes são feitos. Em outros vídeos eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então existem todas as possibilidades. E mostrando para vocês, agora imaginem, não é nada fácil tirar um talão de um bloco desse. É muito trabalho, tá bom? Espero que quem perguntou eu tenha conseguido sanar a dúvida. Qualquer dúvida estou à disposição.